Eu não gosto, eu adoro o Nordeste, mas eu não gosto de onde eu nasci. Eu odeio. Eu odeio onde eu nasci. É, teu pai é de lá também? Eu odeio. Eu vim embora, eu saí do Nordeste do sertão, eu tinha 18 anos de idade. Eu vim embora por causa de uma quenga. Por causa de uma quenga. Não, eu não sabia que ela era quenga. Eu acho que ela não era quenga quando nós namorávamos. É a história real. Não, mas você vai entender. Quer ouvir uma história triste? Vou contar pra você uma história triste. Muito triste. Por causa de uma quenga. Eu tinha 17 anos, eu namorava com uma garota. Ela tinha 15. Eu estava no colégio, eu fazia o terceiro ano do ensino médio, ela fazia o primeiro ano do ensino médio. E aí nós era novinha, eu perdido de amor por ela, eu apaixonado por ela. Perdido, perdido. Perdido de amor. Nós tínhamos a música. Nós tínhamos a música. Quando o Calypso estava no alvo, nós tínhamos a música. Imagino nós dois na mesma. Imagino... Não, a música era boa. Perdido. Queria casar com ela, eu queria casar. Um dia eu fui no forró. Estava chovendo. Estava chovendo. Acabou o forró por causa da chuva. Nós voltei para casa. Nem entrei em casa. Fiquei na calçada. Ouvindo Calypso. Cueca colando. Pauzinho duro, virado no osso. Eu queria casar com 17 anos. Casar. Perdido de amor. Perdido, queria casar. Eu falei para o meu pai, eu queria casar. Aí meu pai me deu para eu cuidar uma rocinha de feijão. Uma rocinha. Meio hectare de feijão. Para eu cuidar, para eu casar. Essa risada doeu, minha senhora. Eu estou lhe falando que é uma história triste. Essa risada foi a que mais doeu hoje, eu juro para a senhora. E aí eu cheguei para ela e falei, quer casar comigo? Ela falou, não. Na canela. Nossa. Falei, mas como assim? Eu amo você. Caso comigo. Ela falou, não, você é sem futuro. Na minha cara, você acredita? Você é sem futuro. Eu falei, não, mas eu vou lhe dar um futuro. Ela falou, como? Você é pobre, fodido. Eu falei, eu tenho a rocinha de feijão. Eu tenho um ódio dela, eu tenho um ódio. Isso nem está no texto, é só um desabafo. Eu falei, pô, eu vou lhe dar uma vida de futuro, rapaziada. Primeira oportunidade, eu tinha 18 anos de idade. Primeira oportunidade que tinha, eu saí do Nordeste. Do sertão do Nordeste. Eu já contei isso em alguns podcasts. Eu saí do Ceará, com 18 anos de idade, apareceu uma oportunidade de emprego em Londrina, aqui no Paraná. Eu achava que Londrina era uma cidade no Ceará. Eu achava. Eu vim descobrir três dias depois que não era. Três dias. Três dias de Itapé-Mirim. Eita. Itapé-Mirim convencional. Aguenta aí. Sabe? O Itapé-Mirim, ele nem deita o banco. Você aperta e faz isso aqui, ó. Chupando laranja. Três dias e três noites. É. Chupando laranja e engolindo o bagaço. É. Mas pensando no amor. Que eu falei, pera. Ela falou, você me espera? Ela falou, espero. Eu vou lá ganhar dinheiro. Você morar comigo? Ela falou, tudo bem. Ela espera. E eu vim. Pensando no amor. E eu vim no Calypso. Cheguei em Londrina. Eu fui morar numa casa. Onde tinha outras pessoas trabalhando junto comigo. Eu e oito assassinos. Todo mundo já tinha matado gente. Já onde eu fui morar. É. E aí, eu tive que trabalhar um mês. Pra eu pagar passar. Isso que eu vim embora. Então, tipo. Eu fiquei um mês sem receber grana. E o que tinha pra comer era arroz e ovo. Ovo. E eu todo dia comia ovo. Só ovo. Três de manhã cozido. Quatro fritos à tarde. Noito omelete. À noite, omelete. Minha senhora. Eu era pôde. Eu era pôde. Onde eu andava. Fidia. Fidia. Porra. Eu peidava. Sentia do terminal. O povo sentia do terminal. Eu tinha uma fumaça azul em volta de mim. Os mosquitos andavam atrás de mim as mosquinhas, sabe? Não era, velho. Fiquei dois meses comendo ovo. Eu peguei salmonela. Eu me intoxiquei de ovo. Eu fui no médico no SUS passando mal. Aí o médico falou, ele tem colesterol alto. Com 30 quilos eu tinha colesterol alto. Imagina. Se tirasse o colesterol, não sobrava nadinha. Assim, ficava só a roupa. Fiquei um mês se fudendo no ovo. Quando eu peguei o primeiro dinheiro, eu comprei o cartão telefone pra ligar pra ela. 40 unidades. Pô, meti no orelhão, liguei de orelhão. Presta atenção. De orelhão pra celular no Ceará. 40 unidades. Eu botei no orelhão e falei, Oi, boa noite. Acabava o cartão. Oito meses trabalhando e comendo ovo. Todo ensalmonellado. Consegui o dinheiro pra ela vir embora. Oito meses trabalhando, ela tava indo pra rodoviária. Aí cheguei na rodoviária, comprei um cartão de 120 unidades. Batei o cartão no orelhão. Falei, ó, consegui o dinheiro pra você vir embora. Só quer saber que dia que você quer, que eu compro a passagem de onde. Ela falou, eu não vou mais. Acabou o cartão. Fui no orelhão, comprei outro cartão. Botei, eu falei, eu acho que eu não entendi. Ela falou, eu tô grávida. Falei, mas como? Por osmose. Eu nunca tinha bolinado, minha senhora. Eu nunca tinha sentido o cheiro da carniça. Falei, mas como? Grávida. Cartão acabou. Fui numa banquinha de jornal, comprei outro cartão. O dinheiro da passagem eu gastei de cartão. Falei, mas como? Grávida. Fique comigo. Ela falou, não, eu conheci um cara e a gente ficou junto. E eu engravidei. Eu falei, filha da puta. Eu tô com salmoneira. E eu, numa atitude desesperada, eu falei pra ela, fala que o filho é meu que eu assumo. É. Corro no raiz. Corro no raiz. Ela falou, não é não, o filho não é seu não. Acabou o cartão. É. Fui, fui, comprei outro cartão, com o último dinheiro que eu tinha, quase o último. Liguei pra ela, cantei a música do Calibs todinha. Ela se ligou na minha casa. O dinheirinho que sobrou, eu passei no mercado. Antigamente, o Mercadorama. Não é o Mercadorama? Comprei no Mercadorama. É, o Mercadorama. Comprei dois contrafilé, um osso, uma caixinha de glacial. É. Fiz bife a cavalo. É. Fiquei mais pode, eu fiquei mais pode ainda. O tempo passou e eu sofri calado. Eu sou magoado, eu guardei a mágoa. Eu guardei lá dentro de mim. Eu tenho ela no Facebook. Eu tenho. De vez em quando eu dou uma olhadinha, sabe? Sabe quando eu tô mal, eu olho e falo, nossa, como ela tá horrível. E me dá uma alegria, sabe? Me dá uma alegria. Quando você vê sua ex horrível, você fala, graças a Deus. Porque se ela não tivesse terminado comigo, eu tava com ela hoje, com aquele bruxo hoje. Bom, o tempo passou, eu sofri calado. Ela teve filho, o cara não assumiu o filho. Ficou mãe solteira. E eu, com alegria por dentro. 16 anos passou, o tempo passou, o tempo passou e eu sofri calado. 16 anos. Mês passado, fui fazer um show no Ceará, na cidade dela. 16 anos, eu sou ruim. Eu tenho ela no Facebook. O cara tava produzindo um show, aí no Facebook tem onde ela trabalha. Aí eu peguei o endereço, falei pro próprio, eu falei, manda um convite pra ela. Eu quero ir na mesa da frente. Aí ele mandou o convite pra ela, com letras douradas, num papel bonito. Aí eu cheguei pra fazer o show, ela tava na mesa da frente, igual a senhorinha. E eu entrei, 600 pessoas no show, eu entrei e fiquei assim, parada, senhor. Sem olhar pra ela, eu fiquei parada. E a plateia é o Ivano. E eu aqui, parado. Parecia Michael Jackson, Super Bowl. Lembra do Michael Jackson? O Super Bowl? Antigo, tchau, tchau. Tchic-tchan, 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 tchic-tchan. Fiz o show todinho, de uma hora, todinho. Aí acabou o show. Falei, muito obrigado, meu Deus, obrigado a todo mundo que veio. Olhei pra ela e falei, muito obrigado, você ter terminado comigo em 2016. Muito obrigado por você ter terminado comigo em 2006. Ela, óh! Falei, obrigado, rapariga. E ela chocada, ela chocada. Falei, se você não tivesse terminado comigo, hoje eu não seria Emerson Ceará. Nessa hora eu soltei Calypso e saí. Sua Emerson Ceará, muito obrigado, senhor senhores. Receba a lega na mão, que é do ar, que é do ar. Legal! Seja emerson... Seja emerson... E ela rosa se mandando, que é do ar. Obrigado.